Sou o Vander, sou irmão do Rodrigo de Almeida, que está lançando aqui em Fortaleza o livro A Sombra do Poder. Ele teve a oportunidade de ser o último assessor de imprensa da Dilma e acompanhou os momentos finais que antecederam o impeachment. Sou Celeste, Celeste Almeida, sou mãe do Rodrigo de Almeida e tenho acompanhado todo o processo do impeachment principalmente porque meu filho viveu de perto tudo o que aconteceu. E a gente passou a se interessar bastante porque realmente sempre fomos engajados se não somos de luta, mas somos pelo menos de participação, de conhecimento. De fato, cheguei ao governo em um momento extremamente difícil. Primeiramente em abril de 2015, como assessor do Joaquim De Ví, como você falou. Poucos meses depois, o Palácio do Torvaldo me chama para ser o secretário de imprensa. Eu até descrevo no livro que eu, na minha vaidade e na minha ilusão, me sentia um pouco como um pacote de solução de crise, se é que era possível ter solução àquele momento. Porque, quando eu cheguei, você já tinha uma soma de crises batendo a porta do Palácio, você tinha já o impeachment ali como um fantasma desde o início, desde o primeiro dia do mandato dela. Você tinha um problema econômico gravíssimo, com desemprego nos dois dígitos, recessão econômica, a inflação também em beirão dos dois dígitos. Você tinha outras crises que, no livro, porque era fruto de uma piada, uma autoironia que fazíamos dentro do Palácio, que era a versão brasileira das dez pragas do Egito. Porque tamanha era a quantidade de crises sucessivas e, às vezes, ocorrendo simultaneamente. Então, nessas crises, você teve rompimento da barragem de Mariana, vírus Ica, o processo do Tribunal Superior Eleitoral de questionamento, de cassação da chapa Dilma e Temer. Você tinha o próprio processo na Câmara, para não falar em Eduardo Cunha, no vice-presidente Michel Temer, que eram outras crises por si só. Então, evidentemente, a tarefa era uma tarefa bastante inglória, agravada por um contexto também razoavelmente simples de consequências complexas, que era o fato de ser um governo que não se comunicava bem, não lidava bem com a imprensa, não gostava da imprensa, e tampouco a imprensa gostava dele. Então, e eu seria responsável por lidar, cuidar do relacionamento da presidência e do governo, de uma maneira geral, no relacionamento com a imprensa. Então, muito difícil, um processo que vai se agravar, sobretudo a partir do acolhimento do pedido de impeachment, em dezembro, e a partir dali foi realmente uma curva descendente, uma espiral descendente em que o governo mergulhou. O livro é resultado desse período todo, é um relato, não procuro fazer um livro de militante, nada contra militantes, mas é porque não sou, efetivamente, um militante, ou pelo menos não me considero como tal. Não quero defender teses no livro, eu quero simplesmente contar uma história do ponto de vista de quem estava no Palácio. Evidentemente, é uma história narrada por quem tinha lado, por quem tinha lado na crise, defendia a presidente e, até hoje, está estupefado e triste com o momento sombrio que nós vivemos entre 2015 e 2016, em particular em 2016, este ano que parece não acabar nunca. E você teve, claro, esse lado sombrio por um processo de ruptura e de violência institucional muito grave, em que se tirou uma presidente sem que houvesse, na minha avaliação, como na minha avaliação de quem a defendeu, sem que houvesse crime de responsabilidade compatível para aquela punição que estava em curso. Então, e o que a gente vê hoje, em plena gestão do seu sucessor, do presidente, que ajudou a derrubá-la e assumiu posteriormente, você vê um pouco a natureza das motivações da crise, a natureza das motivações do impeachment e a quantidade e a qualidade de líderes que articulavam nas sombras para fazer um trocadilho com o livro, mas articulavam nas sombras para permitir a derrubá-la da presidente. O livro é esta narrativa, exatamente destes meses. Há quem ache que parece uma ficção, porque eram tramas de ficção. Você tem as reações no palácio, você tem os conchavos, sim, como você falou, você tem as tramas, conspirações, traições. Você tem também o papel da mídia, porque tudo aquilo que saía, que estava acontecendo, eu sempre faço um relato dialogando com aquilo que saía na imprensa e mostrando a dificuldade que era. E é um livro que também, pelo relato, ele mostra não apenas os fatores externos da crise, mas também os próprios erros do governo. Uma tentativa minha de tentar ser o mais imparcial, isento, nem tanto... Diferente de muita gente, eu não acredito na imparcialidade, só alguns jornalistas acreditam, mas eu tentei exatamente não fazer algo que eu só falasse para convertidos, para quem eu achasse que concordaria com a minha visão sobre o impeachment ou sobre o golpe. Então, eu queria que o outro lado, quem foi para as ruas gritar fora Dilma, também lesse o livro, de modo que entendesse um pouco como funcionava, o que acontecia, como éramos, e como, principalmente, como era presidente, com todos os seus erros, todos os seus equívocos, todos os seus problemas, como era a natureza humana e como era a natureza de um líder político. De qualquer linhagem partidária, ideológica e tudo. Então, o livro, para finalizar essa pequena, longa resposta, você me corta, porque eu começo tímido e depois fico exibido. Então, você pode... É um livro que tem episódios novos, episódios de traição, e os episódios novos são, sobretudo, aqueles que são o relato das reações internas do Palácio. Embora eu mesmo fosse uma das fontes da imprensa, quando publicava bastidores do governo, evidentemente eu era uma das fontes, mas eu conto algumas coisas que não estavam reveladas ou não estavam publicadas. Mas também não pretendo fazer um livro de revelações bombásticas, não pretendi fazer um livro de revelações bombásticas. A imprensa gostou de algumas, sobretudo aquelas que falam mal, acabam falando ou mostrando um lado negativo da presidente, ou de alguns aliados, ou de alguns nomes, como o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda, que eu temi que barrasse na Receita Federal o livro, no meio do caminho. Enfim, tem alguns episódios que são narrados. Como eu disse, a trama era tão rica que às vezes parece de ficção mesmo. A trama era tão rica que às vezes parece de ficção mesmo. A trama era tão rica que às vezes parece de ficção mesmo. A trama era tão rica que às vezes percebeu. Não tem nenhum evento. e duas vezes parecem pessoas que existem fora de casa.